Chega hoje ao Brasil o coração de Dom Pedro I. A relíquia está vindo de Portugal para as comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O repórter Glauco de Queiroz está na base aérea de Brasília e tem mais informações ao vivo pra gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara, bom dia pra você e a todos aí acompanhando aí a TV Brasil nesta manhã. Olha isso mesmo, o coração de Dom Pedro I deve chegar aqui à base aérea de Brasília por volta das nove e meia da manhã. Ele está vindo de um avião da Força Aérea Brasileira vindo aí da cidade do Porto, em Portugal. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, o coração será recebido com honras de Estado. O mesmo ritual destinado aí para as visitas de chefes de outros países. Primeira solenidade será aqui mesmo, logo após a chegada aqui na base aérea. Depois, ficará guardado no Palácio do Itamaraty até às cinco horas da tarde de amanhã, quando será apresentado em uma cerimônia lá no Palácio do Planalto. O coração vai subir a rampa do Planalto com honrarias militares e em seguida recepcionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Como símbolo da boa relação entre Brasil e Portugal, a vinda do coração de Dom Pedro I para o Brasil faz parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O órgão ficará em Brasília, em exposição montada lá no Palácio do Itamaraty, até o dia 8 de setembro, quando deve retornar para Portugal. Veja mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. O complexo processo histórico de independência do Brasil, marcado por diferenças regionais e conflitos, contou com a participação de diversos atores. O principal deles, Dom Pedro I. Ele vai desempenhar um papel de elemento aglutinador diante das várias regiões do Brasil, das várias províncias do Brasil. Ele vai se apresentando como um elemento capaz de garantir a unidade do novo país que está surgindo. Antes de morrer, em 1834, Dom Pedro declarou que doaria o próprio coração à cidade do Porto, em Portugal. Desde então, o órgão ficou guardado às cinco chaves numa igreja da cidade. Como parte das comemorações pelo bicentenário da independência do Brasil, o coração de Dom Pedro será emprestado ao nosso país. O órgão será recebido em uma cerimônia no Palácio do Planalto. Depois da cerimônia no Planalto, o coração de Dom Pedro virá para o Itamaraty, onde ficará em exposição até o dia 8 de setembro, para alunos de escolas que fizerem o agendamento durante a semana e para o público em geral, aos finais de semana. Um ato simbólico que representa a relação entre Brasil e Portugal. Brasil e Portugal, de alguma maneira, estão dando um exemplo para o mundo. Eu conheço poucos países que tiveram a história que nós tivemos e que, hoje em dia, têm um relacionamento tão bom, tão correto como o Brasil e Portugal. Tchau, tchau.